Oi gente, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que na verdade nunca foi pedido, mas eu recebo muitas perguntas a respeito disso, sobre, por exemplo, dá para ter uma família e ser médico? Ou, Júlia, como é ter os pais médicos? Você não recebia atenção quando era criança? Seus pais foram presentes na sua vida? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Júlia Parves, eu sou estudante de medicina, eu acabei de terminar o terceiro ano da faculdade e o meu pai, a minha mãe e o meu irmão também são médicos, então é uma coisa assim bem de família, né? Pelo que dá para ver. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse assunto é que os meus pais nunca, nunca, tipo, em nenhum momento obrigaram eu e o meu irmão a fazer medicina, foi algo bem natural, eles sempre apoiaram a gente em todas as decisões que a gente tomou na vida, tanto que hoje eu estou aqui no YouTube. E, então, eu vou contar como foi, assim, desde criancinha, a história, assim, de ter os pais médicos, como era na minha casa, como era a nossa rotina. Uma primeira coisa, e eu acho que é a mais importante, é que os meus pais, eles sempre deram prioridade para mim e para o meu irmão, então eles sempre colocaram a família em primeiro lugar. A gente sempre foi, eles sempre tiveram presente nas nossas apresentações de criança, nas reuniões dos pais da escola, sempre foram, assim, muito, muito. A minha mãe sempre foi muito presente na minha vida. Claro que ela teve que renunciar a algumas coisas da carreira dela, deixar para mais tarde, para quando a gente fosse mais velho e conseguisse ficar, tipo, um pouco mais sozinhos, talvez. Mas, ela sempre, ela, minha mãe e meu pai sempre foram muito, muito presentes. Então, meus pais, eles são cardipediatras, então, quando a gente era criança, eles davam bastante plantão, desde que a gente era bebê, sempre trabalharam muito. Mas, a única coisa, assim, que eu vejo que era diferente é que, desde pequeno, a gente sempre teve esse entendimento do quão importante eram os pacientes para eles e o quanto essas pessoas, que não eram só a gente, precisavam deles. Então, eu sempre, eu me lembro, desde muito criança, assim, eu ter essa noção de que se a minha mãe me deixava antes das sete horas na escola, sendo que a aula começava às sete e meia, era porque tinha alguma criança esperando por ela no hospital e que essa criança precisava mais dela do que eu naquele momento. Então, isso, eu acho que era um entendimento que eu e o meu irmão, a gente sempre teve e talvez também seja por isso que a gente se apaixonou tanto pela profissão, por a gente ver essa doação dos nossos pais e a gente entender isso, né, desde criança. Mas, a minha mãe me levava e me buscava na escola praticamente todos os dias. Ela só me levava e me buscava, tipo, uma vez na semana que ela ia fazer um curso. E isso, tipo, nem foi em todos os anos. Então, acho que 99% dos dias da escola, a minha mãe me levou e me buscou da maternidade até o terceirão e em boa parte da faculdade, o meu irmão, que quando ele não tinha carro ainda. Então, pra vocês verem, assim, como tem como você estabelecer prioridades na sua vida. Então, ser médico não vai tirar a sua chance de ter uma família, de ser presente na sua família, sabe? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, de colocar, que eu sempre tive, tipo, a minha mãe muito presente. Uma coisa engraçada, na verdade, também que acontecia, é que no começo da carreira, meus pais, como eles são cardiopediatras, eles trabalhavam como pediatras. E eu lembro que a minha mãe buscava a gente na escola à tarde, e a gente ia pra casa às 6 horas e o telefone começava a tocar. E tocava muito, muito, muito o telefone de casa, porque os pacientes começavam a ligar pra nossa casa, pra, tipo, ah, meu filho tá com febre, meu filho vomitou, essas coisas, né, que acontecem muito com o pediatra. E eu lembro, quer dizer, até hoje, eu odeio ouvir o telefone tocar, eu odeio atender o telefone, por causa, tipo, assim, disso, né? Eu acho que era um excesso, eu era muito criança, e eu queria a atenção da minha mãe, e às vezes ficava me ligando. Mas, nada, assim, muito, tipo, ai, peguei trauma, fui traumatizada, não, é só um, tipo, assim, pequenas coisas, sabe? Mas a gente sempre teve um entendimento do quão importante era o trabalho dos nossos pais, e do quanto eles precisavam, tipo, do quanto as outras pessoas precisavam deles, sabe? Do quanto aquelas crianças que estavam lá com probleminha no coração, precisavam da ajuda deles, talvez até mais do que a gente. Claro que teve momentos, por exemplo, que a gente não pôde viajar em família, que meus pais, tipo, que a gente teve que, sei lá, ficar na nossa cidade, porque eles estavam trabalhando no ano novo, no Natal, mas isso é algo que já se espera de médicos, e existem muitas outras profissões que também trabalham assim, por exemplo, enfermeiros, engenheiros, eletricistas, eu sei que também ficam de plantão, são várias as profissões que ficam aí de plantão, de sobrevisto, e que acabam trabalhando nessas épocas do ano, né? Então não é algo, assim, tipo, exclusivo de médicos, é algo que acontece com várias profissões, e algo comum, e dependendo da especialidade que você escolher, ou do nível em que você chegar na sua carreira, talvez seja algo que nem aconteça mais. Por exemplo, atualmente, a minha mãe se aposentou do SUS, né? O meu pai ainda trabalha no SUS, mas sempre consegue tirar férias, então raramente, gente, eles ficam trabalhando em Natal e Ano Novo atualmente. Claro que eles já têm mais idade e tal, também já estão com a carreira mais consolidada, já é um esquema completamente diferente do início da carreira de médico, assim como em qualquer profissão. Quanto ao meu irmão, o meu irmão, ele é quatro anos mais velho do que eu, ele se formou no ano passado, então nesse momento ele está na residência de clínica médica. E como é ter um irmão médico, né? A primeira coisa é muito orgulho, sabe? Eu sinto muito orgulho de ter a família que eu tenho. E a segunda coisa é que o meu irmão virou, tipo, uma lenda na minha casa. Eu falo assim, mas é, tipo, é brincadeira. Mas é que eu vejo ele muito pouco. Como eu tenho uma rotina muito corrida também, eu passo o dia inteiro na faculdade, e ele tem plantão o tempo todo, e passo o dia no hospital, a noite no hospital, fico o tempo todo lá indo para o hospital por causa da residência. Então a gente acaba se vendo um pouco, mas isso não diminui, tipo, o carinho que a gente tem um pelo outro, ou a atenção que a gente tem um pelo outro, ou o fato de, por exemplo, eu sei que se eu precisar, eu posso ligar para ele, ele vai me ajudar. E o contrário também é verdadeiro. Então, eu acho que é muito do fato de eu não ter sentido essa ausência dos meus pais, pelo fato deles serem médicos, que muita gente fala que pode acontecer, ou que as pessoas falam, ah, você não vai poder ficar com essa família, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu acho que tudo depende das prioridades que você estabelece, da união que você coloca na sua família, de quanto amor tem, assim, envolvido, sabe, na sua família, e do quanto você preza por aquilo, assim como absolutamente tudo na vida. Então, como que é ter o pai, a mãe e o irmão médicos? É a mesma coisa que ter um pai e uma mãe, sei lá, normal, eu acho. Eu, tipo assim, nunca vi muita diferença dos meus pais, para os pais das minhas amigas, excluindo o fato que a minha mãe trabalhou a vida toda. Mas isso muitas mães trabalham, então, realmente, acho que diferença, assim, não tem nenhuma, excluindo algumas poucas coisas. Por exemplo, raramente você vai para o hospital. Você não consegue fingir que está doente para não ir para a escola. Ou se você diz que está com muita dor na cabeça, ele te deu um remédio e você vai de qualquer jeito. Você tem que saber lidar também com as questões dos plantões e dos sobrevisos, porque às vezes um programa é totalmente, tipo, anulado por isso, mas isso acontece em muitas profissões, como eu já falei. Ah, muitas pessoas vão conhecer seu pai, sua mãe e seu irmão, eles vão ser, tipo, prefeitos, sabe? Tipo, sabe o prefeito da cidade? A gente vai falando, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Então, isso também acontece, porque ao longo da vida acaba atendendo muitas, muitas e muitas pessoas. Então, conhecem muitas pessoas, muitas pessoas conhecem eles, então, acabam que ficam meio famosinhos, assim. Então, vai dando oi na rua, é bem engraçado. E é isso, eu acho, não tem nada de muito, assim, é excepcional. Mas, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você acha que tem alguma coisa que eu não expliquei sobre, deixa aí nos comentários que eu posso fazer mais um vídeo, ou mais alguns vídeos sobre esse assunto, tá bom? E também, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, e de ir lá nas minhas redes sociais, me seguir. Adoro vocês ficam me mandando mensagem, gente, eu gosto mesmo, eu respondo todo mundo, fico lá conversando e faço lives e tudo, tá bom? Então, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.